Para medir de forma profissional, utilize uma ferramenta de verdade. Conheça centímetro a centímetro as vantagens que fazem da Trena Irving uma ferramenta construída com qualidade em cada detalhe. Sua fita é mais larga. É mais fácil ver a marcação. A película em nylon protege os números. Feita com aço de alta qualidade, a fita vai até 2 metros e 50 centímetros sem dobrar. A exclusiva marcação dos dois lados possibilita utilizações antes impossíveis com uma Trena comum. Usando pelo lado inverso, é possível medir paredes utilizando quase o comprimento total da Trena sem ajuda. A ponta é fixada com 3 rebites de forma a garantir maior durabilidade. O movimento que a ponta faz permite medições mais precisas, pois compensa a espessura do gancho. Encoste a ponta da Trena para medir distâncias até um ponto. Puxe a Trena quando precisar medir a partir de um ponto. O imã na ponta é forte para realmente facilitar medições em ambientes com metais. A Trena Irving possui o sistema Fast Lock, trava e freio no mesmo botão, facilitando o controle do retorno da fita. Seu corpo em plástico de alta resistência ABS é revestido de borracha, resistente a impactos. E seu design é ergonômico, para adaptar-se perfeitamente às suas mãos. São 3 tipos de Trenas. A Trena Professional é esta que você acabou de conhecer. Completa. Fita mais larga. Película em nylon. Exclusiva marcação frente e verso. Três repites na ponta. Ganxo magnético. Trava e freio. Muito mais resistente. A Trena Extra Pro tem todos os atributos da profissional, com um diferencial extra. Seu corpo e fita são em aço inox. Cinco vezes mais durável e resistente à água e umidade. A Trena Standard tem a mesma qualidade Irving, com atributos mais simples para caber em qualquer bolso. Todos os modelos de Trena Irving vêm em três tamanhos. Três, cinco e oito metros. Prontas para qualquer aplicação. Para medições de forma profissional, use uma ferramenta em que você pode confiar. Trena Irving, dura muito mais. Irving, ferramentas para profissionais.